Fala doutor, tudo bem? Doutor, olha o que aconteceu Não tem defeito nenhum aqui onde eu consertei da outra vez E o que eu troquei o... O... Seizinho aqui, aqui não tem defeito O problema estava aqui, ó Aqui que eu percebi, que a bateria não estava carregando Como ele estava quebrado Eu precisava abrir, eu não consegui descolar Isso daqui, mas também se tivesse descolado Não teria... Não teria dado certo Então eu aproveitei que ele estava quebrado E terminei de abrir Olha o que acontece aqui, doutor Está vendo essa chapinha aqui, ó Essa chapinha aqui, ó, essas três Quando ele é montado Olha lá, lá no fundo tem uma chapinha, está vendo? E aqui tem uma, duas, tem outras três Que faz parte do circuito de carregamento Mas o que acontece? Isso aqui é colocado aqui E ele é fechado, só uma chapinha É soldada As outras três, quando fecha, encosta Aqui, ó, a parte de cima Aqui, ó, encosta aqui, ó Entendeu? E ele carrega normal Só que o que aconteceu aqui? Isso aqui acho que ficou frouxo com o passar do tempo E não estava encostando aqui, ó Aí eu percebi isso quando eu abri Que não estava encostando Aí eu fiz a ligação com fio Como você está vendo aqui, ó Só de eu ligar Olha aí, ó A bateria Ainda está funcionando, ó O problema é essa conexão aqui, ó Já fica até de dica aí para os técnicos, né? Que às vezes a gente pega isso daqui, ó Ah, tem que trocar a bateria Mas, na verdade O ruim é abrir ele Entendeu? Porque ele não é de abrir Esse aqui foi feito para poder trocar tudo Mas Que segurança que a gente tem? Ah, essa bateria pode até estar boa O problema é que não está encostando Está funcionando, ó Já pitando O problema é que o contato não está encostando Então, inevitavelmente A gente tem que abrir ele Agora Vai desligar, ó Inevitavelmente Vai desligar nada Então, inevitavelmente A gente tem que abrir ele Para ter certeza que Os contatos estão encostando Porque A bateria para de carregar A gente acha que é algum defeito Quando, na verdade, não é Na verdade, é defeito, né? Mas não é defeito eletrônico É só os contatos aqui Que não estão encostando Só que No caso do senhor Aqui já estava quebrado Agora Num aparelho Que isso aqui não estiver quebrado Eu sei como é que vai ser feito, não Não tem ideia de como vai ser feito, não, né? Eu vou até medir aqui, ó Para fazer o seguinte, ó Quem, de repente Resolver É Investir Para poder abrir Isso daqui É Na hora que for Abrir, ó Cortar Dez centímetros, ó Dez milímetros, perdão Tá vendo aí, ó Um centímetro Abrir Com Abaixo de um centímetro Tá vendo, ó Quem tiver torno aí Quiser fazer essa Esse cortezinho aqui, ó Fazer abaixo de um centímetro Aí sim Conferir Se os contatos estão ligados Ou se não Ligar eles Como eu liguei eles com fio E Montar de novo Agora montar Acho que vai ser meio punk, né? Porque, bom Se a pessoa tiver torno O mesmo corte Que ele vai fazer aqui Depois ele faz Uma peça Para poder Juntar as duas partes, né? Aí tudo bem Que não é o meu caso Mas Agora eu vou dar um jeito De juntar isso daqui Para o senhor poder ficar Com o aparelho funcionando Mas infelizmente A Aparência já não vai ficar Tão bonita, né? Mas está funcionando Valeu, doutor Abraço